Só tenho a agradecer De todo dia ver esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Só tenho a agradecer De todo dia ver esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Esse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Caia no esquecimento Que esse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Se vá, se vá, se vá Pensei, parei um pouco só pra agradecer Por tudo que na vida Deus me deu de bom Pois hoje valorizo cada amanhecer Vi que meus inimigos foram provação A vida nos traz desafios Mas esse guerreiro não nega a missão Nem brilha a ideia errada Vai me mudar Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer De todo dia ver esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Que esse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Caia no esquecimento Que esse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Se vá, se vá, se vá Agradeça o pouco que tem Aceite você daqui Deus disse que pouca conquista do homem somada É pra dividir Se não se traz nada não soma Se não corre atrás nunca chega Se sonha e nunca faz nada Vai faltar a comida na boca Quero ver os moleque bem Todo ser humano nasceu com o dom De se levantar o tropeço E ver que vencer nem sempre será bom Vejo arrogância na mente pequena Que olha pra todos de cima Quando a hora chegar O fim é sempre igual Só tenho a agradecer De todo dia ver Esse sol nascer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Só tenho a agradecer De todo dia ver Esse sol nascer Só tenho a agradecer Só tenho a agradecer De ter saúde e simplesmente poder viver Que esse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Caia no esquecimento Que esse dia de hoje Se prolongue por muito mais anos Que a tristeza de ontem Se vá, se vá